Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui pra lançar mais uma gameplayzinha de Mastering da House. E rapaziada, estamos contra o Warwick, tá? Gostaria de dizer isso aí pra vocês. Se estão ligados aí, pelo menos quem acompanhou o canal aí nesses últimos dias sabe que a gente enfrentou o último Warwick ali. E o cara quase deu uma infartada jogando, hein? E estamos aqui de novo numa match contra o Warwick. A galera gosta de pegar o Warwick contra a Master. Bom, é um pick forte, tem suas vantagens, tem suas desvantagens lá no mid-late game, né? Mas o começo é totalmente dele e é completamente compreensível isso aí. Rapaziada, antes de mais nada, cara, se possível, likezão aí no vídeo, mano, fortalece nós aí, não custa nada. E me ajuda demais aqui no canal. A todos vocês que nos acompanham aí diariamente, que nos apoiam, muito obrigado também. E eu acho que é isso aí mesmo, tá? Vamos ver o que a gente vai conseguir aprontar aqui no videozinho de hoje. Mais uma vez, né? Match contra o Lobo mau. Vamos ver o que a gente consegue fazer em si, né, cara? Não é um match onde é que a gente consegue fazer o que quiser, né? O boneco do cara é muito bom pra um V1. Porém, conforme o tempo vai passando, nosso campeão cresce bastante em cima do dele. A questão mesmo é a pressão de gank que o Warwick tem, cara. Pressão de counter gank também. Se a gente for gankar, o cara dá o W, vem voando na gente com o R, vem correndo pra caramba com o W em si. E ainda tem fear, né, cara? Tem fear. A troca no começo também é muito vantajosa pra ele, porque ele ganha muito tax speed conforme a gente tem... A gente perde vida em combate, né, cara? Então, enfim, cara, é um campeãozinho que, querendo ou não, dá uma enchida de saco, cara. É complicado jogar contra, mas, como eu falei, tem seus prós e contras, né, cara? Então, vamos ver o que vai rolar. Ele começou na blue side lá, tá fazendo full clear assim como a gente. Provavelmente vamos nos encontrar, então, no Arong, hein, cara? Isso se ele não der uma de maluco, que não seria tão maluco assim, né, cara? E me invadir agora no coisa, velho. Assim que ele pegar o red, me invadir aqui no blue. Vamos ver qual vai ser a movimentação do brother. Se a gente encontrar ele no hill, cara, dependendo como a gente joga esse 1v1, dá pra gente até matar, porque o Toko Ignite, ele tá de flash. Então, a gente tem a vantagem, vamos dizer, de cortar um pouco da cura dele e do DPS ali adicional. Porém, ainda assim, tem uma relação de cuidado, porque, querendo ou não, ele estaca muito attack speed, velho, conforme vai durando o PVP, né? A gente vai perdendo vida e tal. E aí, velho, não tem como correr dele. Então, se a gente for aceitar 1v1, a gente tem que obrigatoriamente matar o cara. Se não, já era, porque fugir dele não tem como. Tá, ele ainda tá acreditando o jungle? Não, ele já fez isso aqui. Beleza, cara. Uh, ele tá de blue! Ele não fez o seu head. Incrivelmente, o cara vai... Mano, alguém tá com o head dele, cara? Não. Nossa, ele vai descer pra pegar o arauto ali, cara, o aronga, sem fazer o head? Rapaz, isso aqui é novo pra mim, tá? Isso aqui é novo pra mim, velho. Em todos esses anos de indústria vital, cara, nunca me aconteceu uma barbaridade dessas, tá? Nunca me aconteceu, velho. Vou ter que esperar que os minions passarem. Tem mina aqui embaixo, então vai ter mina aqui em cima também. Assim que eles passam. Aí a gente vem pra cá também. Como ele não fez o... O head, pessoal, era bem provável que ele não tinha feito isso aqui. Também, cara. Beleza, o brother sinalizou ali que o... Laner, inimigo, deu aquela miada. Mas tranquilo. Ih, rapaz, deu aquela miada e ainda rolou uma trocação lasca de dano lá, cara. Beleza, eu queria muito encaixar um gankzão aqui no Renekton. Pô, podia rolar, hein, mano? Podia rolar uma trocação louca aqui, velho, mas o cara tá sem mana. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Era isso que a gente queria, velho. O Warwick já marcou a gente. Ele tá vindo, velho. Olha o counter que eu falei pra vocês, mano. Beleza, nice. É como eu falei, rapaziada, jogar contra o Warwick é isso aí, mano. Se ele estiver próximo, né, nas redondezas, vamos por assim dizer, toda vez que a gente for gankar, ele vai ativar o W, ele vai vir voando na gente, cara. É complicado. É um campeão que, como eu falei, tem uma vantagem muito grande em cima de Master nesse começo do jogo. Então a gente tem que respeitar. Não pude continuar a play em cima do Renekton, mas a gente tirou aí no flash do Renekton, se eu não me engano, né? Eu dei um Q no Minion pra trás pra dar uma recuada e se não me falha a memória, o cara gastou o flash. Ou será que foi o Warwick? Eu acho que foi o Renekton sim, cara. Beleza. Então ainda assim, vamos dizer que foi um gank válido, né? A gente tá level 4, o Warwick não tá level 3, devido a a gente ter roubado dois campos dele e ele ter pego o Double Warunga. A vantagem é nossa, querendo ou não. E é isso aí, cara. Esse começo do jogo, rapaziada, é mais sobreviver contra o Warwick mesmo. E assim que der, cara, começar a pegar umas kills aí, velho. Não me preocupem em chegar ali no Arunga, né? Porque, enfim, o cara com certeza pegou. Iria tentar algo ali naquele bot. Mas suspeito eu que eles vão de reset. Eles têm um Zed também, cara. Tem que tomar um pouco de cuidado porque o Zedão, se ele dá aquela meada, que nem o Silas tinha marcado antes, a chance do cara dar uma brincada contra a gente no Invade também, ela existe, cara. 44 segundos vai vir o Blue do Warwick. Uma coisa a gente sabe, ele não vai estar level 6. O Arunga vai nascer na topside? Então vamos pra lá, cara. Acho que agora eu vou usar meu level 6 mesmo. Ainda assim, no level 6, rapaziada, é muito difícil de ganhar do Warwickão, cara. No 1v1, pelo menos. Mas assim que a gente fechar um, dois itens, cara, a situação já dá uma mudada bem maneira. Então, meio que assim, como eu falei, eu tenho que sobreviver no começo do jogo. E é isso. Ou eu posso ser um pusão e fazer o que eu fiz lá contra o outro Warwick. Que era ruxar QSS e amassar o cara no PvP. Será que eu faço isso de novo, cara? Bom, a galera gostou daquele vídeo lá. Ó, 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 o gankzão ali no mid, beleza. Não deu pra gente salvar o cara. Mas ele também não conseguiu salvar o Warwick, velho. Beleza. Vou puxar isso aqui tudo, cara. Não tem porquê não puxar. O cara vai perder a wave do carro, mano. Vai ser maravilhoso. E eu ainda vou pegar uma brick, velho. Essa aqui é a parada, hein, mano. O cara mandou ali, ó, WW veio de curar como diabos não morreu. Ó o que eu falei ali da cura, rapaziada. Olha o que eu falei da curinha do Warwick, cara. Ele saiu com um pentelho de vida, mas o Warwick não tem como não, cara. O bicho tá com Qzão ali, filho. Cenzão, duzentão de cura. Tem um Jhin subindo esse rio aqui, cara. Qual é a impressão minha? Cara, olha o Jhin onde é que tá, mano. Ah! É agora, rapaziada. Joga um hit, joga dois, joga três. Isso aqui a gente ganha, tá? Eu vou deixar ele tirar um pouco da minha vida. Olha lá, a gente joga Ignite e taca um Qzão com reset, filho. Acabou. É isso. A gente meio que baita o cara, tá? Como ele não tá level seis, rapaziada. Eu não preciso dar minha ult pra matar ele. Se eu sei que ele tá sem o R dele, filho, acabou. Nossa, no lugar certo, na hora certa, meus amigos. Deixa um Qzinha pra Jhin isso aqui, né? Vamos deixar um Qzinha pro cara aí também, né, rapaziada? Vamos, 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 vamos. Bom demais, cara. Bom demais. Como eu falei, uma das vantagens que a gente tem... A única vantagem que a gente tem no começo do jogo contra o Arik é a questão do Ignite. Não é nem vantagem do boneco, é vantagem de Spell mesmo. Então meio que a gente rouba, rouba no X1 contra o Arik. Enquanto ele não tem seis, eu não me preocupo em morrer pro cara. O problema é, agora ele vai pegar o seisão dele. Agora ele vai pegar o seisão dele, rapaziada. E agora eu vou lá fazer uma QSS, tá? É, rapaziada, vamos fazer esse item, mano. Foda-se, vai. Vamos pro conteúdo, cara. Vamos pro conteúdo. Não ligo de não fazer o Krakenzão. Vamos, vamos fazer o básico, tá, rapaziada? O básico. Vamos comprar uma Grevas. Fazer acho que assim, mano. Ai, eu não posso adiantar tanto a minha... O meu coisa, rapaziada. Não posso adiantar tanto... Adiantar, não. Eu não posso atrasar tanto o meu item. Beleza, cara. O meu Kraken, né, no caso. Eu comprei a Grevas, pessoal. Porque se eu não comprasse agora a Grevas, eu ia estar muito fraco. Já que a gente tá com QSS, eu não ligo de tomar CC. Eu tô com o Runa de Tenacidade ali, cara, também. Então, o que acontece aqui vai ser o seguinte, cara. Agora, filho, o jogo virou completamente, tá? Como eu falei, vocês gostaram bastante do videozão lá, cara. Jogando de QSS contra o Rick. Inclusive, obrigado aí pra galera que deixou o likezão lá, cara. Falaram que riram pra caralho naquele vídeo lá também, mano. Muito obrigado a todos. Fico feliz pra caramba. E, velho, acho que eu vou direto em cima do cara. Imagina ele tomar a saúde e morrer, cara. Pô, seria lindo. Me dá visão do Rick, cara. Tá, não tem campo ali. Pode ser que ele já esteja aqui em cima. Calma, calma. Deixa eu só verificar. Tá, ele tem campo ali embaixo. Eu tenho que deixar ele me acertar isso? Olha lá. Uta, amigão. Uta, amigão. Uta, amigão. Uta, uta, uta. Apenas, uta, tá? É, na moral, cara. Isso é muita maldade, tá vendo? Cara, isso é muita maldade, cara. Isso é muita maldade, na moral, cara. Do nada, um Master in 9 nesse jogo. Tá com uma QSS, né, cara? Mano. Enfim, né? Vou falar nada, cara. Como eu falei pra vocês, né? Até o level 6 dele, rapazes, ele é complicado. É complicado, é complicado não. Até o level 6 dele é tranquilo dentro de jogar. E depois do 6, cara, é foda. É foda mesmo. Mas... Aí, se o Master in faz uma QSS, cara... Vou deixar isso aqui pra ele, vai. Deixar pro cara. Pega isso aqui, amigo. Amigo, 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 amigo. Pega isso aí, cara. Fortalece, cara. Fortalece, meu mano. Beleza, vamos... Rapidão fazer isso aqui. Eu vou formar agora o... O Krakenzão. E daqui pra frente, rapazes, a gente vai jogar completamente ofensivo em cima do Warwick, tá? Completamente ofensivo, cara. Toda a vantagem do boneco dele em si foi embora. Primeiro, porque eu tenho teracidade já na runa, então o Fear dele, do E dele, não me causa problema. Por isso que eu posso tomar ali o Fear, né? Não preciso me preocupar em desviar e tal. Se desviar, melhor, né? Mas, tipo assim, se não desviar, também não tem problema. A gente tá com teracidade na runa. E, em segundo lugar, cara, a ult dele, que seria o... O perigo. A gente só chega, ataca ali a QSS. O cara já não entende nada. Já fica todo triste. E é isso aí, cara. 2 e 100. Pode ser que tenha o Warwick junto, precisar de algum canto, hein? Olha ali o Warwick, cara. Olha ali o Warwick, cara. Rapaz do céu. Vai, Morgana. Agora é o seu momento, Morgana. Agora é o seu momento, Morgana. É agora, irmão. Vai. Vai zonear essa... Ok, não zoneou. O cara falou uma coisa pra vocês. Ela... Se ela zoneasse aqui, galera, ela se daria muito mal. Porque, primeiro, eu ia matar ela. Segundo, se eu morresse, se eu morresse, eu ia dar o shutdown de 1k de ouro pro suporte. Então, tipo assim, ela não ter zoneado, curiosamente, né? E morrido, aceitado a morte, foi a coisa mais inteligente que ela poderia ter feito. Tipo assim, pra ela seria muito bom 1k de ouro, mas, pô, né? Pro time dela, cara, pô, 1kzinho de ouro na mão de um super embaçado, né? Então, curiosamente, ela não ter jogado os zonias dela foi muito bom, cara. O cronômetro, né, no caso. Que é zonias também. É muito bom, cara. É muito bom. O cara, mano, olhou. Tô tentando achar um game que o meu time não tilte entre si. Aí. Queria dizer nada não, mano. Quem será que tá tiltando lá, cara? Moleque, olha que doideira. Agora que eu fui ver. Eu tô com 8 participações no jogo de 10 kills, cara. O jogo tá rodando. Rodando ao nosso redor é foda, né? O que eu ia falar aqui. Cara, é embaçado eu tentar matar os caras aqui, cara. A Morgana vai simplesmente subir, ó, o Ardo ali, o Hill. Tá, esse cara vai descer, mano? Ih, rapaz. Tão armando o porco aqui pro pai, hein, mano? Ih, rapaz. Ih, rapaz. O Arie com certeza tá fazendo esse blue, cara. Eu tô sem a QSS e eu não tô afim de ir lá e morrer, entendeu? Como eu falei, galera, eu tô valendo 1kzão de ouro, mano. 1kzão de ouro é muita coisa. Você vai pegar aqui o Jinzão? O cara meteu um flashzão aqui. Perigoso, hein, mano? Caralho, mano. Tu tem tudo, amigão. Porra, cara. O cara acabou comigo, rapazera. Que isso? O cara curou. O cara gastou flash. Não consegui nem tempo de usar o meu... Resetar, no caso, né? O meu R, cara. Que carniça, hein, mano? Sério mesmo, cara. Que carniça. Deixa eu tirar a ward aqui da Morgana. Tá aqui a ward dela. Vamos tirar rapidão. Tá, ele já fez isso. Ou ele tá aqui ou ele resetou, cara. Será que pega? Ele já fez o campo já, cara. Ai, mano. F total. Era pra gente pegar e fazer o dragão agora, tá? Sendo bem sincero com vocês, rapaziada. Mas... Eu vou é cacetar o Rick na paulada, cara. A gente sabe que ele tá na topside. Olha lá. O head do cara já vai nascer. Eu vou lá no head direto. Não tem como a gente salvar o Yorickzão, creio eu, mano. Olha o que eu falo pra vocês, cara. O Rick, mano, você tá losco, mano. O bicho é forte demais, cara. Forte demais, cara. Se o inimigo do Rick fica com pouca vida, mano, acabou. O moleque só vai na unhada, mano. Ao infinito e além. Tá, ele não veio pra cá. Beleza. Não quis acreditar que ele não ia vir aqui, mano. Pois é. Eu ia falar pra vocês, mano. Eu não quis acreditar. Eu falei, acho, na real, né? Eu não quis acreditar que ele não ia vir pra cá, velho. Não quis acreditar. E realmente ele veio. Beleza, cara. Top dos casos é um Renec. Mano, dá pra gente usar QSS no Renec, hein, mano. No stand Renec. O cara não vai entender nada desse pai, hein, velho. Na moral. Aí, cara. Esse lance de fazer QSS no começo do jogo é mó doideira, tá, velho? É mó doideira, cara. Vê se a gente pega o Renec aqui, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó. Vai stunar aí, amigão? Vai stunar aí, amigão? Não vai não, hein, cara? Não vai não, hein, cara? Beleza, mano, muito bom. QSS vai voltar aqui agora em 1,18. E estamos aí quase com gold pra Guinsoo, certo? Era a gente farmar ali mais um campinho e ir pro dragão de Guinsoo já. Mas não tem problema, não, cara. Não tem problema, não. A gente não gastou nossa ult. Talvez seria, cara. Melhor. Sinceramente, eu nem ter gasto a QSS no Renec. Mas, tipo assim, ele é um Renec. Eu não sabia se ele tinha ult. Não sabia se ele tinha ignite. Esse boneco, cara, é outro que... Se ele conseguir combar, filho, arranca muita vida, cara. Muita, muita vida mesmo, ó. Então eu não quis arriscar também. O Zek SS logo e, enfim, né? Resetamos e fizemos tudo o quanto antes. Imagina o Zedão chegar e tacar uma sombra ali agora, mano. Que delícia que seria, mano. Gastou. Beleza. E o Arik já marcou a gente, cara. De novo. Mesmo esquema, né, cara? Mesmo esquema. O Zedão já mandou um legal. O que é legal, amigão? O que será que é legal, mano? Cara, eu já tô vendo que esse Zed aí já... O Zed é o cara que tá pistolando ali, acredito eu, mano. O cara falou que não era... Quem que tinha falado que queria um time que não... que não tiltasse entre si, cara? Quem que era? Ah, era o Zed, cara. Agora o cara mandou um legal. Master carregando o game. Será que ele já tá dando uma tiltadinha também? A gente tá com a nossa QSS aqui, velho? Deixa eu dar uma passeada aqui. A Morgana tá ali no bote. O Arik já farmou tudo aqui, cara. Mas, rapaz, pegar esses caras tá difícil, hein, mano? Olha a ward ali do brother. Olha a ward do brother. Se os caras moscarem aqui, velho, a gente passa os caras no chinelo, tá, rapaziada? A gente passa os caras no chinelo aqui, porque eu tô com... Eu tô com a QSS aqui, velho. Então se a Morgana me der o quê, velho? Eu dou insta QSS e continuo batendo nela, velho. Até ela capotar, entendeu? Praticamente é isso. É isso que eu vou ter que fazer também, inclusive. Pô, seria legal o meu time, né, dar uma moral e tal, puxar o wave, focar os caras pra eles não farmar o wave, segurar. Seria bom, mano. Seria muito bom. Eu tô de olho no minimap pra ver se não vai vir um Warwick voando ali também, cara. Mano, eu tô... Foda-se, velho. Na moral, foda-se, cara. Foda-se, vai. Foda-se, foda-se, foda-se. Só foda-se, velho. Vou esperar não, cara. Meu bote tá de sacanagem, velho. Papo reto. Não estão querendo deixar eu gankar no dive. Então os caras vão ter que morrer desse jeito mesmo, cara. Não tem outra, velho. Tamanho que a gente tá, filho. A gente joga ofensivo aqui, mano. A vontade do game, cara. O Warwickão fez lá o Araltão direto. Meu, bro, tá pedindo uma ajuda, cara. Deixa eu tentar dar uma moral ali pra ele, velho. Apesar de que não vai dar em porra nenhuma, né? Eu me atrasei pra vir aqui agora. Ulta aí, amigão. Ulta aí, amigão. Queria que ele lutasse, hein, mano. Meu W foi muito atrasado. Queria que ele lutasse aqui, cara. Ué, e a saúde da soroka, mano? Meu amigo. Meu amigo. Queria muito que ele lutasse, velho. Sério mesmo. Bom, 20 segundos o brother vem. Essa Ard vai durar quanto tempo? 30 segundos ainda. Ai, ai, ai. É muito tempo, cara. Vai tacar um Qzão aqui, Morgana? O que você vai fazer? Negão. Botar uma Ard ali no sapo. Beleza. Tá. Cara, chato você, hein, mano. Chato você, brother. Vou ter uma Soraka do meu lado. Vai roubar, amigão? Tá. Cara, vou falar um bagulho pra vocês, cara. A minha Soraka, ela, tipo, sentava do meu lado e ela vazou, cara. Ela literalmente vazou. A gente ainda matou dois caras no final. Desviamos ele da ulti do Warwick com o Q. Completamente sem querer, né? Tipo, eu taquei o Q. Ele lutou depois. Foi praticamente no mesmo momento, na real, né? Mas, enfim. Foi um pouquinho antes do meu Q. E a minha Soraka me abandonou, cara. Ela só foi embora. Ai, 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 ai. Viu, cara? Ai, 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 ai. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Quem que... Quem finalizou foi o Zed, né, cara? Um Qzão pro Zed, então. Olha, olha, hein, mano. Perigoso isso aí, rapaziada. Perigoso, perigoso. Vamos fazer aqui a Weed Sense direto. E é isso aí, cara. Moleque, a gente tá muito grande, cara. Ô, papo reto, rapaziada. Na moral, quando vocês jogarem... Quando vocês jogarem contra o Warwick, contra a Malzahar... Cara, de coração, mano. Se vocês tiverem um early gamezinho maneiro... Façam uma QSSzinha ruchada. De verdade. Vocês não vão se arrepender, mano. Que gostosinho que é jogar contra essa galera de QSS. Game passado foi Warwick com Malzahar. Esse game é Warwick com Morgana. Então, tipo assim... Toda a play dos caras que daria bom... Devido a eles terem CC, cara. Caralho, mas que chiqueirinho, hein, mano. Vai me stunar, amigão? É? É? Vai stunar? É? Não vai não, cara. Mano, olha o que eu falo, velho. Eu tô... Eu tô metendo... Pô, eu não vou roubar isso aqui do brother, não, cara. Eu tô metendo umas plays, cara. Andando reto pra cima dos caras. Pô, o bichinho do cara pegou o bagulho, velho. Eu tô metendo umas plays, cara. Andando reto em cima dos caras. O Renekton simplesmente me joga o stun. Eu dou insta QSS, continuo batendo no cara. Reseto, o cara vai direto pra Narnia, cara. Se a gente faz PvP contra o Warwick, é no mesmo esquema. Se a gente faz PvP ali contra a Morgana, né? Tipo, a play de dive bot lá, que era pra acontecer. Se o cara me acertava o quê? A gente tacava a QSS também e continuava batendo. Então, tipo assim... Como eu tô gigante na partida... Gigante na partida... Eu simplesmente consigo... Cara, eu consigo literalmente andar reto em cima dos meus inimigos. E é isso, tá ligado? Dependente do que eles façam... Se eu uso a minha QSS... Se eu tenho a QSS... Pô, os caras sempre morrem, mano. Caralho, agora você tá ligado que o bagulho deu uma zedada, né? Ok. Não tenho QSS, mas pô, os caras gastaram tudo no meu time, né, velho? Gastaram tudo no meu time, velho. Mano, você não vai ficar zoando assim não, né, cara? Rapaz... Aí, na moral, rapaziada, façam bandana, tá? Pelo amor de Deus, tá? Façam bandana, senhoras e senhores, cara. O cara ia me matar com o E dele, cara. Não vai, não. A gente mete uma bandana ali, filho. O cara não entende absolutamente nada. Mano, olha a minha... Mano. 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 Olha a minha Morgana jogando low, cara. Caralho, cara. A minha Morgana, não. Perdão, a minha Soraka. Pô, que Morgana, cara. Tô com a Morgana na cabeça por quê, velho? Caralho, que loucura, cara. Foi mal eu tentei segurar o dano. Amigo, amigo. Tinha minions pra segurar o dano, cara. Tudo bem. Eu não vou discutir. O cara, pô, fez a parada pra tentar me ajudar. Era, na real, quem mais errou aqui fui eu. Porque era só eu ter pego o portal depois da play lá, do Warwick, e ter ido embora. Por isso que eu não posso jogar também a culpa em cima do brother ali. Mas, pô, o cara entrou praticamente junto com os minions, cara. Um passinho na frente dos minions ali, cara. Tancou, morreu e... Enfim. FF, cara. Perdemos, cara. Cadê o FF, rapaziada? Renders. Pronto. DFF aí, cara. Acabou. Perdemos o jogo. Mano. Enfim, loucura, tá? Loucura, cara. Loucura, loucura. Mas, na moral. Muito gostoso. Repito. Muito gostoso jogar de QSS contra os bonecos, cara. Que precisam... Mano, o que é isso, cara? Tô com cabelo na boca, cara. Que loucuras, cara. Que absurdo, cara. Que absurdo. Repito, cara. É muito gostoso você estar aqui em cima. Ele já fez, já. É muito gostoso jogar com esse boneco, mano. De QSS contra um timezinho que... Uau! Tá com quezão aí, amigo. Uau! Puta aí! Uta aí, cara. Uta aí, cara. Dá aquela ultada aí violenta, mano. Pô, esse cara aqui vai me rolar, mano. Na moral. Ele deve ter ult e o Q. Eu vou ter que gastar o meu Q pra desviar do Q do cara. Mas aí eu não vou ter... Não vou conseguir matar ele antes do RKI, mano. Vou só morrer aqui no prazo de merda. Seria maneiro se matar pra ela, né? Pra dar o zuncazão pro Sup. Mas... Eu não tinha total certeza que eu mataria o cara. Sem envolver terceiros, né? Porque eu sei se nada embaixo da torre. Eu tenho o Death Dance, cara. Eu demoro pra morrer. Ia chegar um cara ali, se pá e... Meter ele o tapinha. E esse zunca não ia pra Soraka, entendeu? Pra Soraka, cara. Não ia pra Morgana. Pelo amor de Deus. Por que eu tô trocando o nome dos bonecos, cara? Por quê, velho? Mas enfim, olha o que que nós fazemos com o Ulrich, cara. Qualquer cara, né, mano? Se eu me envolvo em X1 com o Renekton... Eita porra, velho. Não vou conseguir chegar, velho. Cheguei. Cheguei, papai! Porra, mano. E é sacanagem, mano. I don't have QSS, but... Foda-se! Vai ficar um Wzão aqui, cara? Dá aquela curadinha rapidola? Tá. Não vou me preocupar, porque, né... A play saiu do lado de uma... Caralho! A play saiu do lado da Soraka. Era pra tu dar do Qzão ali no cara chegando com R. Mas é isso aí, rapaziada. Mais um episódio aí jogando contra o Ulrich. Mais uma vez a gente rushou o QSS aí. Vai que a gente pegou simplesmente 30... Mano, dá pra pegar mais uma killzinha aqui, velho? Ah! Pegamos 32 kills, tá? 32 kills no jogo. E, mano, na moral, jogar de QSS pro Mastery early game, cara, é uma delicinha contra esses bonecos, velho. Aí, rapaziada, na moral, cara, esse aqui é o novo hack do Mastery, tá? Descobri um hack pra você usar contra campeões, comps inimigas em especial, que tem algum tipo de CC. Rush uma QSS se você começar bem no jogo e simplesmente andar reto pra cima dos caras. Com a move speed aumentada ali do seu R e o ataque speed aumentado com R e ritmo fatal, você consegue uma trade muito forte contra os caras e se eles dependem do CC pra te matar ou pra fugir, você simplesmente usa que a SS continua indo atrás dos caras, que a kill é praticamente 100% garantida. Se você gostou desse vídeo, meu consagrado, por favor, deixa o likezão aí, fortalece, não custa nada, me ajuda muito aqui no canal. Obrigado a todos pelo carinho e pelo apoio de sempre. Tamo junto, rapaziada, desejo a todos vocês um ótimo final de semana. E, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!